Gol de cabeça foi feito para quem pensa o futebol com inteligência. O assunto de hoje é o seguinte, quem é o maior artilheiro brasileiro do PSG? Será o Neymar? Bom, ontem o Neymar fez o seu 67º gol pelo PSG, mas não evitou a derrota de 2x1 fora de casa para o Borussia pelas oitavas de final da Champions. Aliás, como este canal adora estatísticas e números, a gente não pode deixar de comentar que o PSG está tentando driblar a maldição das oitavas. 2016-2017 foi o Barcelona, o Algoz. No ano seguinte, 2017-2018, foi o Real Madrid. E na temporada passada, 2018-2019, foi a vez do Manchester eliminar o time francês. Mas, vamos agora listar os 6 brasileiros que mais fizeram gol pelo PSG. Em sexto lugar, com 25 gols, Ronaldinho Gaúcho. Em quinto lugar, com 26 gols, Christian. Lembram dele? O quarto lugar, com 46 gols, Lucas Moura. O terceiro lugar, você nem lembrava aquele jogolá. Nenê, que vem fazendo um bom início de temporada aqui no futebol brasileiro esse ano. 48 gols. O segundo lugar é de Neymar. E nós já comentamos aqui quantos gols ele já tem. E o primeiríssimo lugar é de Raí. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você. E nós já comentamos aqui no futebol brasileiro. 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 Obrigado.